Tem uma afirmação da Ana Mendieta que ela vai falar eu estou entre duas culturas. Isso é importante da gente pensar porque isso é um ponto de partida para se pensar terra abre caminhos. Aqui a gente, claro, a gente vai encontrar várias autoras, várias guias de espírito, guias espirituais. Uma delas é a Glória Anzaldúa, que é uma escritora ticana e ela vai afirmar que a condição geográfica é uma condição existencial. Então isso é um primeiro ponto de partida para essa exposição. Porque quando a gente vai adentrar nesse sentido da condição geográfica, a condição existencial, a gente vai pensar nessa localidade dessas pessoas artistas. Terra abre caminhos é de fato um percurso que começa muito antes para chegar até aqui e a gente está, de alguma maneira, plantando alguns futuros. A gente está pensando muito em uma terra que foi anteriormente pisada para abrir um caminho. Eu acho que essa é uma exposição que fala também de comunicações, que fala de pontes, pontes temporais entre esse passado não muito distante, que reverbera em questões do presente de forma muito contundente. Quando a gente olha para essas obras desse conjunto de pessoas artistas, a gente encontra corpos territórios, a gente encontra pessoas que estão pensando a partir dos seus lugares de fala, dos seus saberes localizados e que estão pensando a partir dos seus materiais de trabalho, seja a cerâmica, o vídeo, a pintura, o vidro, o bronze, com inúmeras linguagens, mas que estão realmente pensando como implicar politicamente, afetivamente, espiritualmente os seus próprios corpos em uma determinada forma de se enunciar para o mundo. É uma exposição contraditória, ela tem várias camadas e a contradição dela é o que faz de mola propulsora de pensamento, ou seja, é uma exposição viva, porque a gente está pensando num território de disputa, de disputa de saberes, de pensamentos, e sempre é importante pensar que aqui são pensamentos situados. Então, quando a gente encontra uma artista, por exemplo, Karolich Nima, a gente vai pensar na régua de experiência dela. Ela tem uma régua de experiência que não vai definir uma categoria identitária, por exemplo, ela não vai determinar o que é ser uma mulher, isso é impossível. Então, aqui a gente está trabalhando com réguas de experiência, formação de aliança, que é uma coisa que também é importante a gente pensar. Essa exposição aqui, ela é exu. A gente também tem que pensar em arquistemologias do terreiro. Isso também está presente aqui. Então, assim, por isso que eu falo, são várias camadas. Também vai se refletir de que modo funciona uma mulher nesse tempo, mais do que definir o que é uma mulher. A conexão que a gente faz com a Ana Mendieta é mais pensar a Ana Mendieta no feminismo. A Ana Mendieta que se move, que vai pensar aquela altura, vai falar a arte aqui está muito branca. Ela vai começar a perceber que não tem a inclusão de mulheres cisgêneras dentro daquele contexto dela, nos espaços de exposição. Então, ela vai criar, por exemplo, com outras artistas, uma galeria, a primeira fundada por mulheres, num sentido de cooperativa mesmo, a Air Gallery. Então, esse movimento da Ana Mendieta também é um reflexo para cá. Nesse circuito, que eu acho que é o convite que a gente pode deixar para que essas duas exposições, Ana Mendieta, Silhueta em Fogo e Terra Abre Caminhos, seja vista de fato como uma unidade, como um diálogo, como uma ponte entre tempos. Porque a gente está olhando para uma artista de um outro território que já não está entre nós há muito tempo, mas que semeou muitas e muitas e muitas sementes em tantas outras pessoas que pensam a partir de imagens e que pensam com seus corpos. Então, realmente, esse percurso, se a gente entrar nessas duas exposições pensando o tempo, pensando esse passado ancestral, buscando essas narrativas que se colocam nesse espaço, pensando esses tempos presentes, essas artistas que estão ainda encarnadas, que estão pulsando produção, que estão pulsando vida, e esses futuros que estão sendo chamados nessa abertura de caminhos. Eu acho que esse é um bom convite, tentar chegar aqui no espaço, adentrar o espaço do Sesc Pompeia, passar pelas portas e conseguir suspender um pouco o ritmo da cidade e conseguir fruir e pensar sobre o tempo. Para mim, é muito interessante pensar a performance também como parte da exposição. É outra materialidade, é outro pensamento de como ela vai estar nesse espaço. É uma oportunidade sempre de uma artista pensar no seu próprio corpo, desenvolver trabalhos em que ela saia de uma condição que é bastante hegemônica ainda na história da arte ocidental, da arte eurocentrada, que é dela ser uma musa ou dela ser percebida como objeto. E aí tem uma mudança fundamental, que é a gente pensar o corpo, o nosso corpo se confundindo com uma obra. Eu penso numa possibilidade bastante específica, que é trabalhar a reperformance. A gente tem aqui algumas artistas que já são falecidas e que trabalharam com a performance. Na prática da Ana Mendieta, há uma quantidade de saberes sobre o corpo, sobre como se pensar nas situações de limite, de fronteira, na relação com o ambiente, com a ecologia, com as questões de gênero. Como que a gente pode tornar isso uma série de saberes que são compartilháveis e que as artistas dão continuidade como um legado. Sobre essas dobras temporais, esses caminhos do tempo, quando a gente olha para a produção, por exemplo, de Raquel Rostino, que vai mergulhar essas peças cerâmicas dentro da água e algumas vão se dissolver e outras não. Esses corpos, esses ocos, essas mamas, que têm essa relação muito íntima com a própria operação do tempo nos nossos próprios corpos. Ou quando a gente pensa a produção de Caroline Ricali, que vai recorrer a um processo de fabulação sobre a sua ancestralidade, essa história que tantas de nós não temos a chance de recuperar justamente pelos apagamentos da história. E Caroline Ricali vai compor, recompor esses fragmentos de corpos da história familiar dele. Ou quando a gente pensa também nos fragmentos de Brigida Baltar, que vai pegar uma casa, uma casa que ela habita, e vai para destruir esse anjo do lar, destruir a própria parede da casa e recompor essa parede da casa e esses fragmentos em suas próprias silhuetas com a medida do seu próprio corpo. Ou ainda Larissa de Souza, uma artista extremamente jovem, que já encontrou a sua tônica e a sua estética na pintura e que tem pensado e sonhado esses futuros, porque um dia também ela se ancestralizará. Então essa é uma exposição onde o tempo atravessa e eu espero realmente que vocês possam ter essa vivência temporal de suspensão, mas também de aterramento.